Atenção meu cariri, atenção meu cariri Evoluiu, vítima agressiva, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o erro Vai na brisa, na vibe, no sapatão, no tamborzante, pode mexer Seja no liso ou no PPG, pode começar a descer Vai na brisa, na vibe, no sapatão, no tamborzante, vai mexer Seja no liso ou no PPP, pode começar a descer A habilitação é bem jogando E passei me sensualizando do delícia E a habilitação vem jogando Abre e fecha a quicadinha, passei me E eu dou aquela sardinha Tama aqui, bispoqueirador E desporta diferente as tradições Evoluiu, vítima agressiva, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o erro Para a presa, na vibe, no sapatão, no tamborzante, vai mexer Seja no liso ou no PPG, pode começar a descer Seja no liso ou no PPG, pode começar a descer Música no liso ou no PPG, pode começar a descer Tchau, tchau.